Oi, e aí? Boas-vindas a vocês. O programa Saúde Mais, mais ciência, mais bem-estar, mais prevenção. Está começando agora, não sai daí. Envia a tua sugestão de pauta para saúdemais.tv.com.br. Vamos conversar com Eduardo Streb e Adhemar Bedin Jr. sobre câncer de mama. Eduardo Streb é jornalista formada pela PUC do Rio Grande do Sul. Já foi repórter e apresentadora da RBS TV, TV Globo e Sport TV. Há 10 anos atua como assessora de imprensa, palestrante e mestre de cerimônias. E há quase três anos é paciente oncológica. Adhemar Bedin Jr. é médico mastologista pela Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. É mestre em patologia com ênfase em mastologia. Também é membro da Sociedade Brasileira de Mastologia e supervisor do programa de residência médica de mastologia do Hospital Moinhos de Vento. Segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, a estimativa é de 74 mil novos casos de câncer de mama no Brasil até 2025. O Rio Grande do Sul é o terceiro estado com o maior número de casos no Brasil. Nesse ano, a campanha do Outubro Rosa faz um alerta. Conhecimento que protege, cuidado que faz viver. Adhemar e Duda, muito bem-vindos aqui. Bem-vinda ao Saúde Mais aqui à TV. Duda, tu descobriu o teu câncer de mama num exame de rotina, né? Conta pra gente, então, como é que foi essa trajetória de ir lá até aqui. Bom, Patrícia, primeiro, obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui do lado do meu médico, que me deu toda assistência, né? Num momento tão importante. E como você disse, eu descobri meu câncer no exame de rotina. Eu tinha casos de família e a gente sempre cuidava muito e tinha por hábito fazer esses exames. E, de repente, eu descobri despretensiosamente, porque a gente nunca imagina que vai passar por uma situação dessas. Foi um susto, foi um baque e, a partir daquele momento, parece que tiram o chão da gente. Dá muito medo, dá muita insegurança. E o que eu fiz naquele momento foi buscar informações, foi buscar conhecimento. E você falou da campanha do Outubro Rosa. E é isso que a gente pode fazer no primeiro momento. Buscar tudo o que a gente pode para encarar da melhor forma um tratamento, uma doença tão agressiva e surpreendente como o câncer. Então, foi o que eu fiz a partir do diagnóstico, passar do susto, eu entrei no modo resolução. Como é que eu posso fazer para virar essa página? Busquei os meus médicos e, assim, a gente foi para passar por tudo isso. Sim. Bom, doutora Demar, a Eduarda fez o caminho correto, fazer o exame. De alguma maneira, o senhor que acompanhou, os exames dela indicavam uma possibilidade? Porque, quando a gente recebe a mamografia, existem aquelas classificações, birrades, que é um pouco mais propenso, menos propenso. Como é que foi esse processo? Como é que o senhor acompanhou? Primeiro, também gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, dividindo com a Duda e contigo, Patrícia, esse momento aqui, mais um outubro que chega, onde nós temos que sempre reforçar o alerta, é o mês de alerta maior para o câncer de mama, o nosso outubro rosa, mas o ano inteiro a doença segue acontecendo. Então, assim, especificamente no caso da Duda, ela chegou para mim encaminhada por um outro colega também, que foi o doutor Rafael Neto, que é o nosso cirurgião plástico da equipe, e que disse, olha, eu estou com uma paciente especial aqui, gostaria de dividir o caso contigo, e ela já veio, então, com o diagnóstico. Ela veio já com os exames de imagem feitos, como tu colocaste, né? Tinha lá um birrades, que era suspeito de câncer, e foi feita, então, uma biópsia, que é o procedimento que se faz para se fazer o diagnóstico, uma biópsia por punção, e se confirmou, então, no caso da Duda, o diagnóstico do câncer. Então, pela apresentação dele, no caso, a gente teve indicação de fazer uma cirurgia mais ampla, uma mastectomia, e isso fez com que a gente fizesse também uma reconstrução imediata, com colocação de prótese, foi todo um processo que a gente, junto com a Duda, no caso, especificamente, a Duda foi daquelas pacientes muito boas que a gente tem, porque é uma paciente que encarou, desde o início, a doença de uma forma muito positiva, e que, sem dúvida, isso ajuda muito o tratamento. A participação da paciente ativamente, como ela mesma disse, é uma doença que, quando vem o diagnóstico, tira o chão da paciente, mas ela tem que reagir, e é importante, muito importante, que essa reação aconteça, que ela tenha confiança na equipe, e que a paciente, junto com a equipe, façam tudo o que tem que se fazer com a maior brevidade possível, como foi feito, para se conseguir os melhores resultados, que é a cura. Estou fazendo, assim, o retrospecto, então, foi também no auge da pandemia, em que as pessoas, às vezes, já ficavam em casa, deixavam de lado os seus exames, tu teve que lidar, então, também com esse fator, saúde mental, aquele momento, como é que foi? Na verdade, foi um pouco depois da pandemia, ali, foi dezembro de 21, a gente tinha até combinado uma viagem, toda a família, a gente ia para a Disney, justamente para comemorar aquela coisa de, passou a pandemia, coisa boa, vamos curtir, flexibilizar a máscara. Passou o momento difícil, e aí eu fiz strike na família toda, ninguém viajou, porque nós tivemos que mudar os planos, e todo mundo fez uma força-tarefa para que a gente enfrentasse esse momento, porque a gente não ganha essa luta sozinha, e isso é muito importante. Eu descobri, durante o meu tratamento, que muitas pessoas abandonam o paciente oncológico, e isso me tocou demais, porque eu tive muito apoio da minha família, dos meus amigos, a minha irmã cuidava dos curativos, meu irmão me levava na químio, a minha mãe tirava a minha filha do circuito, para que isso não fosse muito pesado para ela, para que eu pudesse me recuperar também. E isso foi muito importante também, além da gente contar com os avanços da medicina, com o conhecimento que a gente poderia ter, e eu, como jornalista, fui buscar muito os melhores médicos ao meu lado, mas também uma rede de apoio, importantíssima. E, a partir desse momento, a gente se uniu ainda mais, e enfrentou como um time mesmo esse desafio. Doutora Demar, a gente conhece, assim, no senso comum, existem muitos tipos de câncer. Alguma coisa específica caracteriza o câncer de mama? Há vários tipos de câncer de mama? Como é que a gente pode conceituar? O que é que acontece no corpo? O que é que o câncer faz? O câncer de mama, realmente, ele não é uma doença única. O câncer de mama, ele é, primeiro, ele pode ser detectado em estágios mais iniciais, ou estágios mais avançados, onde os estágios mais iniciais têm uma maior chance de cura, evidentemente. Nos estágios mais avançados, a doença pode se apresentar já como uma doença metastática, onde a doença não está mais só localizada na mama, e é o maior problema do câncer de mama, é quando ele passa para outros órgãos, principalmente órgãos vitais, como fígado, pulmão, que são bastante comumente acometidos com o desenvolvimento da doença. Mas também, do ponto de vista molecular, o câncer de mama, ele tem diferentes apresentações. Então, ele pode ser um tumor mais hormônio dependente, pode ser um tumor que realmente ele não tenha receptores hormonais, o que a gente chama de triplo negativo. Geralmente, são tumores mais agressivos do que aqueles hormonais. Então, são características que a gente consegue com exames específicos, já ao momento do diagnóstico, quando se faz a biópsia, além de saber que o câncer é realmente um câncer invasor, um carcinoma infiltrante de mama, mas também já com o exame de imunostoquímica e outros exames moleculares, saber o sobrenome do câncer, saber qual é o tipo específico do câncer, e isso vai definir qual vai ser o melhor tratamento. Porque, dependendo do subtipo, o tratamento vai ser diferente. Vai precisar mais tratamento, menos tratamento, hormônio, terapia, terapia endócrina, terapia quimioterapia, mais ou menos, radioterapia também, isso tudo são coisas que precisam ser utilizadas. E, hoje em dia, a imunoterapia também, em subtipos específicos, tem feito, realmente, melhorado muito a condição da cura e do tratamento da doença, mesmo nos casos, às vezes, mais avançados. Sim. Duda, o teu tratamento, como é que foi? Como é que tu o encarou? Algum momento um pouco mais difícil? Embora, assim, tu está ressaltando toda a tua energia, o teu foco em ficar bem, em curar, mas conta aí para a gente como é que tu, no resumo, tu teve que fazer químio, todo esse processo. Eu te fazia algumas coisas, né? Mas, como o doutor Adhemar falou, eu comecei com uma mastectomia, né? Eu retirei a mama esquerda, onde eu tinha o câncer, e, a partir daí, se fez a reconstrução mamária, o que eu achei bárbaro, porque eu não sabia que isso poderia ser feito no mesmo dia, inclusive. Então, eu costumo dizer que eu senti mais a perda do cabelo, por exemplo, do que a perda da mama. Porque eu não entendi isso, porque eu já saí plena de lá. E isso é muito legal, e é legal também saber que o SUS faz isso. Então, não foi um privilégio meu, porque eu tenho plano de saúde, o SUS faz isso. E aí, depois, eu passei por quimioterapia, foram 12 sessões, mas eu fiz 18 injeções de um remédio também, na coxa. E, hoje em dia, eu faço apenas a ingestão de um remédio contínuo, que é um bloqueador hormonal. Então, eu levo já a minha vida super normal, estou aí fazendo minhas palestras, meu corre, meu trabalho. Mas foi um momento de unir forças mesmo, né? De você entender que tinha que passar por aquilo. E eu decidi vencer isso com leveza, com sorriso, dividindo na rede social, sendo eu mesma, vida real. Porque quem não tem desafio na vida, né? Quem não precisa virar o jogo? E eu entendi isso, que eu ia passar por esse momento, com muita força, com muita coragem, e que depois eu poderia olhar para trás com mais tranquilidade. E foi o que eu fiz. Eu realmente juntei forças, não sei de onde, porque a gente precisa, tem dias que o corpo dói, tem horas que você tem... Eu tive muita neuropatia, né? Que era um formigamento, assim, nas extremidades, e aquilo ali não passa, dá uma agonia. Mas eu entendi que eu tinha que passar por aquilo para poder estar hoje aqui conversando com vocês, e inspirando, talvez, outras mulheres que estão passando por isso hoje. Mas não tenha a menor dúvida, a gente vai seguir o papo aí depois do intervalo, que o Saúde Mais dá um tempo e já volta. Saúde Mais está de volta, e a gente continua a conversar sobre o Outubro Rosa, especial câncer de mama, com assessora de imprensa e paciente oncológico, Eduarda Streb, e o médico mastologista Adhemar Bedin Jr. Doutora Adhemar, as mulheres que estão em tratamento, elas certamente vão passar por um momento de mais fragilidade física e tal, mas também elas podem viver a vida normal. Existe um segredo, um conselho, o que elas podem fazer? Porque muitas vezes elas estão passando por, talvez o aspecto emocional pegue um pouco mais, a questão do cabelo, não dá para desconsiderar esse fator também, sei lá, atinge a estima, como é que se orienta, como é que ela pode viver com o câncer? Principalmente durante o tratamento, as pacientes, elas realmente vão ter momentos de altos e baixos. E como a Duda mesmo pôde falar aqui, na experiência dela, que também eu gostaria de reforçar aqui, como ela foi feliz e altruísta em dividir a experiência dela nas redes sociais, com os seguidores dela, com muita maestria, porque ela pôde colocar realmente o que ela estava passando, não só aquela coisa de internet, a parte boa, não, tudo ela colocou. Quando os dias ruins, ela colocava ali também. E isso para as pessoas que também estavam passando por isso, ou que vão vir a passar por isso e tem essa possibilidade de se identificar ali, entender que não é só com elas que estão acontecendo isso, ajuda, ajuda muito. Mas também a questão da rede de apoio, a pessoa que está passando pela jornada do câncer de mama, do tratamento do câncer de mama, é muito importante que ela tenha essa rede de apoio, familiar principalmente, ou de amigos. E nem sempre a pessoa vai ficar ruim, entende? A pessoa não necessariamente vai se sentir doente por causa de um câncer de mama, mesmo em virtude do tratamento, que muitas vezes, principalmente na quimioterapia, a pessoa pode ter alguma questão de diminuição de imunidade, de ter alguns momentos com efeitos colaterais do tratamento que podem incomodar mais ou menos, mas muitas pacientes, e a maioria, eu diria até aqui, elas conseguem continuar tocando a sua vida, inclusive trabalhando, inclusive fazendo atividades físicas, o que é altamente recomendável. Atividade física não só como prevenção do câncer, mas como um auxiliar para as pacientes conseguirem passar melhor pelo tratamento, sentindo menos os efeitos colaterais, com mais disposição. Mas é importantíssimo que se tenha uma orientação nutricional, se puder ter um acompanhamento psicológico. O tratamento do câncer de mama, ele é multiprofissional, ele deve ser multidisciplinar. Quanto mais profissionais da saúde envolvidos no tratamento da paciente com câncer de mama, melhor vai ser o resultado final, melhor a paciente vai passar por esse período tão difícil. Então, assim, uma equipe multiprofissional para tratamento do câncer de mama, além, começa, evidentemente, como eu dizia para a Duda, eu vou ser o capitão do time, mas, assim, nós vamos ter que contar com o time todo a ter o favor para nós ganharmos esse jogo. Então, assim, psicóloga, fisioterapeuta, o que mais? São várias, assim, a questão, desde o diagnóstico, onde tem lá o radiologista que vai fazer o exame, depois o patologista que vai fazer a avaliação da biópsia, então, depois, aí o mastologista vai fazer a cirurgia, o oncologista clínico que vai acompanhar o tratamento oncológico clínico da paciente, em alguns casos há necessidade de radioterapia também, então, tem o radioterapeuta, e muitas vezes a gente tem, cada vez mais nós estamos inserindo isso no tratamento do câncer de mama, que são as enfermeiras navegadoras, que vão acompanhar essas pacientes ao longo de toda a jornada, orientando elas e estando ali disponíveis, não que nós, médico, mastologista, capitão do time, não deva estar sempre disponível ali também para paciente, mas essas enfermeiras, elas vão ligando os pontos de uma forma com que a paciente consiga passar por todo esse período, ele da melhor forma. Duda, você está com a camiseta, a hora da virada, você está norteando a tua fala através de um projeto, como é que é? Conta para a gente. Um projeto que eu não tinha pretensão de fazer ele acontecer, na verdade, eu sempre falei da minha hora da virada, porque eu sempre acreditei na virada. E, de repente, compartilhando as minhas dores, as minhas vitórias e tudo que eu passei, eu entendi que a minha voz ganhou força na internet, muitas mulheres me procuraram buscando essa mão, buscando essa nossa união para que todas vencessem. E aí eu comecei a falar da hora da virada, da minha hora da virada, e as mulheres começaram a querer fazer parte desse projeto. Então, começou com o lançamento de um pingente da hora da virada, que é muito do meu coração, porque tudo que eu compartilhei na internet foi de coração, de verdade. Quando eu tinha energia, eu ia para lá e dividia. Quando eu não tinha, eu dizia, gente, preciso dar um tempo, vou me recuperar, já volto. E é isso, é vida real. O que eu queria mostrar era a vida real. E esse projeto é muito real, porque ele fala de todas nós, porque a hora da virada não é sobre o câncer, é sobre os grandes desafios que nós temos na vida. Pode ser uma mudança de cidade, uma mudança de emprego, pode ser uma super batalha que eu enfrentei do câncer. A hora da virada é o momento que a gente acha força para virar o jogo. Então, esse projeto acabou ganhando a minha rede, ganhando o meu coração. Eu estou muito feliz de poder, de alguma forma, dividir isso e trazer outras pessoas, porque eu tenho o privilégio de ter tido toda a informação, os melhores médicos, os melhores hospitais, o melhor tratamento, muito rápido para resolver, porque é só o que a gente quer resolver rápido. Então, eu me sinto um pouco mais confortável de poder estender a mão para quem, às vezes, não tem a informação que eu tenho, o acesso e tudo mais. Então, a hora da virada é sobre isso, sobre esses grandes desafios que a gente se une, se fortalece e vira o jogo. Muito bem. Doutora Demar, existem mulheres que fazem um exame preventivo, e eu me lembro que quando a atriz Angelina Jolie descobriu que tinha, na verdade, ela já sabia, tinha na família, ela fez a cirurgia das mamas. Como é que essa cirurgia, essa cirurgia é recomendada? Fazer por antecipação, sem o seu diagnóstico, por ter o diagnóstico da família? Como é que a medicina enxerga isso? Exatamente. Angelina Jolie foi um divisor de águas nesse sentido, porque ela trouxe para a mídia, por tamanho que ela tem dentro da mídia internacional, esse tipo de tratamento, essa questão da cirurgia, da mastectomia profilática, ou mastectomia redutora de risco, que é feita bilateralmente, tirando as duas mamas, fazendo a substituição por próteses, sem mesmo que a paciente tenha um diagnóstico de câncer de mama. E isso, a indicação nesses casos, ela é cada vez, a gente tem observado mais, porque a genética médica tem conseguido fazer a avaliação e o diagnóstico de mutações que predispõem as mulheres a desenvolver o câncer. E essas mulheres que têm essas mutações específicas, que aumentam o risco muito de desenvolver o câncer de mama, elas acabam tendo a indicação de fazer não só a mastectomia profilática, mas até mesmo, depois de uma determinada idade, a retirada de trompas e ovários, porque muitos desses genes também aumentam o risco de câncer nesses órgãos. A questão, a Duda mesmo disse, eu fazia o meu controle, sempre com a frequência certinha, não deixava nunca de fazer meus exames de imagem, porque eu tinha casos na família. Mas aí, por que a Duda não foi candidata a fazer uma mastectomia bilateral? Porque também não é só o fato de ter lá uma avó, uma tia ou algum caso na família que nos diz que realmente existe uma mutação genética na família. E aí existem testes para isso. E quando se recomendam esses testes, e geralmente são naquelas famílias com maior número de casos, principalmente com casos de câncer de mama em pacientes jovens, antes da menopausa, casos de câncer de mama e ovário numa mesma mulher, ou uma mesma mulher teve câncer de mama bilateral, ou um caso de câncer de mama num homem na família, são algumas situações que realmente chamam mais atenção para a maior probabilidade de existir uma mutação genética nessa família que possa ser herdada. E aí existem os exames para se fazer, então, para se confirmar isso. e quando tem a confirmação, a gente indica. Quando a história familiar não é tão importante assim, mas se faz uma testagem genética e aí não se identifica, aí não se tem essa recomendação. Mas realmente sim. Se debate, então, o paciente médico. Isso, exatamente. Então, Duda, em que momento você está agora? Você segue fazendo acompanhamentos? Então, como é que está? Como é que está a sua vida em relação ao câncer de mama? A gente tenta se distanciar dele para poder viver a vida de forma mais tranquila. Eu ainda dou uns sustos nele aqui. Do nada, doutora Adhemar, me salva. Eu vi tal coisa, eu vi um carocinho. A gente fica muito refém. Eu digo que a gente fica muito refém da doença, mas a gente tenta esquecer. Porque, às vezes, é uma coisinha desse tamanhinho que na nossa cabeça vira algo muito grande porque a gente já enfrentou isso e tem medo que volte. E isso pode acontecer. Mas a minha vida hoje é absolutamente normal. Eu ontem estava em Curitiba dando palestra em Santa Catarina e a palestra se chama Hora da Virada. Estou trabalhando normalmente. Estou no corre aquele de jornalista, que você sabe, de comunicadora. Porque a vida não pode parar. Nem quando a gente recebe o diagnóstico e muito menos depois do tratamento, quando a gente supera tanta coisa. Então, eu estou muito feliz hoje, realizada por ter passado pelo processo que eu imagino mais difícil. E agora estou esperando as coisas boas para aproveitar essa nova chance de vida que eu ganhei. A recomendação, acho que é... Vamos fazer exame, né? Vamos aproveitar. De fato, como vocês citaram no começo, não é só no mês de outubro, mas é no mês de outubro que a gente lembra, com um pouco mais de intensidade, que os exames têm que ser feitos. E aí, né, o médico que a gente escolha bem e que nos cuide, não é mesmo? Então, está bem. Muito obrigada, então, Ademar Duda, pela presença de vocês aqui na TV, aqui no Saúde Mais. O Saúde Mais, mais prevenção, mais bem-estar, mais ciência. Fica por aqui. Tchau, beijo, te cuida e até a semana que vem. Tchau, beijo, te cuida e até a semana que vem. Tchau, beijo, te cuida e até a semana que vem. Obrigado.